A formação de furacões é algo que sempre trouxe à tona a curiosidade do ser humano. Afinal, esse tipo de fenômeno natural, ao mesmo tempo que belos, são extremamente perigosos. Mas a física já se encarregou disso. E já existe uma explicação clara pra tudo isso. A força de Corioli. E vamos falar sobre isso hoje, hein? Simbora? Antes de começar, já vou pedir pra que você dê uma volta e deixe seu like nesse vídeo. Também se inscreve se não for inscrito, hein? Falou? Pois bem, antes de falarmos da força de Corioli propriamente dita, vou fazer uma pergunta pra você. Você sabe o que é uma força? Não? A força não é de forma alguma uma energia misteriosa retratada pelos filmes do George Lucas. Eu sou seu pai. Eu sei, seria bem legal. Mas infelizmente, apesar de termos essa certeza, que não existe nada místico em forças, também não podemos definir o que é uma força. Sim, você não ouviu errado. Não podemos definir o que é força. Isso porque o conceito de força vai muito além do que podemos encontrar por aí. Sério? É sério mesmo. Olha só. Quando você vai procurar no Google o significado de força, encontra esse tipo de definição. Agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Ou ainda no Wikipedia aparece isso aqui. Relacionado com as três leis de Newton, é a grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe a velocidade. Infelizmente, apesar de serem ótimas definições, apresentam fatos incompletos. Isso porque a força vai existir mesmo que não haja movimento. Claro, ela é essencial para a alteração do estado de inércia, mas o simples fato da soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo ser nula, ou seja, a aplicação da própria segunda lei de Newton, já nos diz que as forças existem mesmo não havendo o estado de inércia. Então, não, não podemos definir o que é força. Agora, caracterizar ela, isso já é outro assunto. Tanto que se não fosse verdade, não teríamos relações matemáticas para expressar cada uma dessas forças. Portanto, partindo do fato de que podemos caracterizar uma força, podemos entrar no mérito dos tipos de forças que existem. Bem, se você já foi em um parque de diversão, deve ter brincado no carrossel, né? Bom, se você nunca foi em um parque, meus pêsames. Mas, enfim. Se você já foi num carrossel, pode ter tentado andar sobre a plataforma que girava e notou que por mais que tentou andar para frente, parecia que tinha algo que te empurrava para o lado. Pois é, essa é a ação de uma pseudo-força. A chamada força de Corioli. Essa força é denominada como uma força fictícia. Isso quer dizer que ela somente é sentida por um observador que se move junto com o movimento. Nesse caso, ela é causada pelo movimento circular. Em termos gerais, somente podemos observar forças fictícias quando nos encontramos em um sistema de coordenadas não inerciais. Ou seja, com aceleração. A força de Corioli também é chamada de uma pseudo-força. Mas, ao contrário do que o nome sugere, essa força não é uma invenção qualquer. Pois seus efeitos são sentidos fisicamente. Tá bom, agora já sei que existe uma força, ou pseudo-força, que somente pode ser notada em referenciais não inerciais. Mas como funciona a força de Corioli, sensei? Pois bem, meu jovem padawan. Primeira coisa que eu devo te dizer é que... Bem, você lembra da segunda lei de Newton? Pois é, ela deixa de valer em referenciais não inerciais. Que coisa, né? Acontece que nesse tipo de referencial, devemos introduzir termos de correção para que o movimento possa ser bem descrito. É neste lugar que entram as pseudo-forças. A força de Corioli surge quando o observador se encontra em movimento junto ao conjunto. Para ele, uma trajetória, que para um referencial inercial seria retilínea, apresentará uma curva. No caso do nosso planeta, vemos a aplicação desse fato de forma mais concisa. Isso porque cada ponto do planeta possui velocidades diferentes. Claro, isso vai depender sempre do que nós chamamos de latitudes. Uma pessoa que se encontra mais próxima dos polos tem uma velocidade de rotação menor do que uma pessoa que se encontra no Equador. Isso porque o intervalo de tempo em ambos os casos é igual a 24 horas. Mas as distâncias que essas pessoas percorrem são diferentes. As circunferências são diferentes. Essa diferença de velocidade faz com que as massas de ar simplesmente sejam submetidas a pseudo-forças. E nesse caso, as forças de Corioli, ou seja, uma corrente de ar que teoricamente está se movendo em direção ao Equador, em linha reta, irá fazer uma curva. E essa curvatura acaba por gerar, finalmente, o formato de redemoinho que vemos em furacões. Interessante que esse tipo de situação acaba por gerar também observações distintas, dependendo de onde você se encontra. No Hemisfério Norte, os furacões se movem no sentido anti-horário, enquanto que no Hemisfério Sul, no sentido horário. Mas, atenção! Esse tipo de efeito geográfico somente é percebido em grandes áreas. Ou seja, sabe aquele lance, com certeza você já deve ter ouvido falar, de que a descarga gira no sentido contrário no Hemisfério Norte? Então, isso é balela, hein? Pois é, apesar dos pesares, não é possível evitarmos as pseudo-forças, porque, como eu disse antes, a Terra é um referencial não inercial. E, portanto, esses fenômenos vão estar sempre presentes. Mas, você querendo ou não. Este vídeo foi uma sugestão do... Bem, não dá pra saber o nome certinho, porque o mic dele tá em outra língua, mas... Se a gente clica aqui, tá escrito Shiroi Pesuto. Lá no Discord. Temos um canal lá, que você pode dar sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Então, aproveita e entra no nosso Discord. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito, e lembra de ativar o sininho, pra não perder nada. Tamo junto. E até.